Deus está neste lugar Sim, Deus Deus use, Pai A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre caminho é você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fome Rocha que mata a minha sede É você É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo E vento forte É você E o que me faz temer as pernas Mas a porta aberta É você Mas a fechar Mais perto da face Mais perto da face O medo E vento forte É você 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 Não esqueça Deu sem água É você É você Olhou para aquelas pessoas No nome de Jesus Vou te derrubar Porque é maior o que está em mim Do que o que está no mundo Então quando você Vê o medo Quando olharem para você E dizerem assim Oh Vai para o deserto Cara Fica lá 40 anos Esquece O que Deus te chamou prazer Cara Não derruba um gigante Não Você não consegue Você é maluco É uma pedra Como você vai derrubar Com uma pedra Não é sobre a pedra Mas sobre quem Está em você E quando olharem para você Dizem assim Então me tira o medo Que me faz dizer Mas isso vai meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você E vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechar até você É tudo sobre você E você vai virar assim Eu vou subir Diga Eu vou subir o monte Que muitos Que muitos desistiram Diga E vou ficar lá Até te encontrar Glória a Deus Glória a Deus Obrigado.